Quando falamos de cobra coral verdadeira e coral falsa, algumas pessoas acreditam que essas serpentes podem ser encontradas apenas aqui no Brasil. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês que o Brasil não é o limite. As cobras corais verdadeiras do gênero Micrurus, como são chamadas aqui no Brasil, elas não são encontradas apenas na América do Sul. Na América do Norte, também nós encontramos várias espécies de serpentes pertencentes a esse gênero, que são conhecidas como corais verdadeiras. Logicamente, também vai ser encontrada várias outras serpentes que mimetizam, que se parecem com essas serpentes corais verdadeiras. E aqui no museu, nós não mantemos apenas corais falsas ou verdadeiras da América do Sul. Nós mantemos também várias espécies de falsas corais da América do Norte. E, como hoje é dia de nascimento, nós separamos aqui alguns exemplares da espécie que é considerada das maiores falsas corais do mundo, que eu queria mostrar para vocês. Diferente das corais encontradas aqui no Nordeste, que traz o padrão preto, vermelho e branco, essa que é encontrada em Honduras, Nicarágua e na Costa Rica, ela traz o padrão preto, vermelho e amarelo, conhecida lá como cobra do leite. É uma crença local onde as pessoas acreditam que essa serpente bebe leite. Na verdade, esse bichinho se alimenta de pequenos lagartos, pássaros, inclusive algumas serpentes fazem parte do cardápio dela. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui três tamanhos diferentes dessa espécie. Nós temos um animal adulto, nós vamos mostrar um animal juvenil, inclusive filhotinhos recém saídos dos ovos. Esse aqui é um juvenil, exemplar juvenil de aproximadamente dois aninhos de idade. É uma jovem fêmea, né? E o que a gente pode ver aqui é que o padrão pode variar um pouco. Esse bicho aqui tem um vermelho muito mais intenso do que esse animal adulto que nós mostramos agora para você. Então, nós vamos separar agora os filhotes que acabaram de nascer para que a gente possa ver essa diferença de tamanho. Bom, primeiro é bom mostrar que os ovos das serpentes, eles são diferentes dos ovos das galinhas. O ovo, ele tem a casca mole. Então, a serpente coloca esse ovo, na medida que o filhotinho vai desenvolvendo, ele vai consumindo ali aquela reserva, o ovo vai crescendo. Então, como os outros filhotes já nasceram e o próprio movimento dos primeiros filhotes que nasceram em contato com esse outro ovinho aqui, já estimula o filhotinho a também sair do ovo. Então, toda a reserva já foi consumida, o filhote já furou o ovinho, está pronto para sair. Eu vou estimular aqui a saída dele para que vocês possam ver direitinho. Mesmo trabalhando há tanto tempo com esses animais, quando a gente vê uma cena como essa, essas cores vibrantes desse bichinho saindo desse ovo, a emoção é muito grande, né? Muita alegria que a gente tem, a gente vê o resultado de muito tempo de dedicação, o esforço que a gente tem, os cuidados que a gente tem com esses bichinhos. Esse, para a gente, é o ápice, é o ápice aqui do nosso trabalho. Bom, deixa eu colocar os três animais aqui no chão, para que a gente possa ter uma ideia do tamanho, a diferença do animal adulto, juvenil e filhote recém-nascido. É importante também que possamos ver a diferença de padrão, de intensidade de cores desses animais. Mantendo os cuidados, eles não podem ficar tão próximos, porque possa ser que um perde o outro. E aí você pode perguntar, poxa vida, o que é que esses animais da Costa Rica, a América do Norte, está fazendo na Caatinga Paraibana? Lugar de cascavel, de jararaca, chique-chique, do cacto. Pessoal, os animais que chegam no museu, eles são oriundos de entrega voluntária nos centros de triagem em todo o Brasil. Eles são oriundos de cativeiro ilegal. E quando chega nesses centros de triagem, são animais exóticos, eles estão fora da sua pátria. Eles não podem ser soltos aqui no Brasil. Então, o Museu de Zoológicos, espalhado em todo o país, eles passam a ser a casa desses bichinhos. Cabe a nós fazer um trabalho de conservação com eles. Então, aqui no museu, não só nascem animais da Caatinga, mas nascem animal de qualquer lugar do mundo que esteja sob os nossos cuidados. Música 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 Música